Olá meus amigos, aqui é Fabiano, o canal é ônibus em trânsito. Hoje é dia 4 de novembro de 2021. Vamos trazer para vocês mais uma edição, algum tempo não tinha, mas voltamos hoje com o quadro Viagem de volta ao quadro que nas quintas-feiras resgata um pouquinho da história de verdadeiros clássicos, ônibus icônicos que rodaram no passado pelas rodovias e cidades do nosso rincão brasileiro. É isso aí meus amigos, não esqueçam e inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, comentem E vamos apresentar esta máquina e uma história bem pitoresca, detalhe, olha o detalhe não, o importante Aqui a gente apresenta pessoal, veículos que estão, ou melhor, um veículo que está disponível para venda Isso mesmo, qualquer um de vocês pode ser dono desta máquina É o diferencial aqui da apresentação do canal ônibus em trânsito Esta foto é do ano de 2015 O veículo encontrava-se em situação, como vocês podem ver, bem precária Praticamente sucateado Lembrando, as fotos estão com os devidos créditos A quem, lógico, os merece O veículo ficou por algum tempo aí Exposto às interperes Praticamente abandonado Próximo de ir para o desmanche É o lendário 27069 Trata-se de um Tecnobus Tribus 3 Ele é ano e modelo 1992 Montado sobre o chassi Mercedes-Benz O371-RSD 6x2 motor OM355-6 A foto que vemos aqui é do ano de 2005 Longínquo ano de 2005 Onde está aqui na rodoviária de Curitiba Pelo itinerário está no turismo Mas foi um veículo que trabalhou em diversas linhas da então Nossa Senhora da Penha Quando a empresa fazia parte do grupo Itapemirim Por exemplo, a linha de Rio Grande do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro A linha, acho que é Fortaleza Pelotas As linhas, entre aspas, menores como Curitiba Florianópolis, Curitiba Rio de Janeiro Eram invariavelmente contempladas com o conforto deste belíssimo Tribus 3 E aqui nós temos uma foto tirada aí na linha entre Sobral, Estado do Ceará e Capital Paulista E invariavelmente o veículo fazia as linhas também ligando o Nordeste ao Sudeste Brasileiro Observem que ele já possuía sistema de rodo calibrador ali no eixo traseiro Vejam a qualidade, pessoal Um veículo realmente muito icônico Sem a menor sombra de dúvida O local é Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro Após mais de um ano e meio ter sido retirado de circulação pela Nossa Senhora da Penha O veículo ficou ali na garagem, entre aspas, guardado esperando um novo proprietário O que acabou acontecendo, uma empresa de turismo Na cidade de Paranaguá, litoral paranaense adquiriu o veículo E posteriormente acabou repassando-o para a escola de futebol Escola de base do Curitiba Futebol Clube Ali da cidade de Paranaguá, litoral paranaense A escola utilizava o veículo esporadicamente em diversas situações E também fazia viagens pequenas aí Ligando Paranaguá até o CT do clube na região metropolitana de Curitiba Porém o veículo trabalhou muito pouco Muito pouco mesmo Porque aí veio a pandemia E o veículo ficou novamente parado Esperando um novo proprietário E aí sim, meus amigos Já vemos o veículo já começando novamente a tomar forma lógico Em condições de rodar Foi feita uma revisão geral nos sistemas O nosso amigo, a gente ficou muito contente Inclusive o proprietário atual, o Henry Ele é assíduo no nosso canal Inscrito e também assiste bastante aí o nosso conteúdo E a gente entrou em contato com ele Para saber a respeito do carro Ele nos forneceu um excelente histórico Uma, olha, sinceramente, rapaz Mas a história é muito interessante desse carro Hoje a gente vai apenas fazer uma prévia do que virá por aí A ideia inicial era montar um motorhome Desmontar a parte interna e fazer aí a montagem Porém, devido a originalidade e qualidade do interior O Henry, como gosta muito dos ônibus Como nós mesmos Acabou decidindo por mantê-lo na originalidade Foram feitas diversas melhorias No que tange a qualidade, segurança e também Lógico, na manutenção do veículo Realmente, pessoal, esse Tribus 3 Teve muita sorte em cair na mão de proprietários Que não desmancharam a originalidade dele Desde que saiu da posse da Nossa Senhora da Penha Ele continuou todo original Vejam só a bancada genuína Alguns detalhes a serem corrigidos Lógico, marcas do tempo Porém, totalmente integral Observem os porta-pacotes Os braços, enfim Todo o contexto original E também a divisória entre posto do condutor E salão de passageiros Sem dúvida nenhuma O que a gente pensa antes de entrar em tribos Dessa época, dessa geração É isso aí que a gente espera encontrar Esta icônica bancada Com esse padrão de tecido Esta cor Padrão Itapemirim, na verdade Mas a empresa do grupo São 46 lugares Pessoal, um carro todo íntegro Olha o sanitário A qualidade, rapaz Vou falar pra vocês E olha Se vocês souberem a documentação Aliás, vão ficar sabendo O histórico e a documentação Que o Henry possui desse carro É, o quadro viagem de volta Trazendo pra vocês Mais um resgate histórico Ano e modelo 1992 Tecnobus Tribus 2 Observe os painéis de teto A caixa de itinerário Todo o contexto de originalidade Só foi feita a substituição Como vocês podem observar Aí do banco do motorista Volante original O371 Olha as luzes espia Padrão Itapemirim Todo detalhe de um carro Praticamente uma cápsula do tempo Um veículo apto a receber placa preta Sem dúvida nenhuma Um veículo onde foram mantidas Todas as Icônicas Devo dizer Características Quando operava no grupo Itapemirim Olha só Meus amigos Observem quem teve a oportunidade De viajar em um desses Tanto pela Itapemirim Como pela Penha Tem várias ótimas recordações De um passado bem distante Porém Marcou E muito Aí o detalhe do sanitário O do original Pessoal Realmente Um carro Que você esperava Tudo funcionando Perfeitamente É uma maravilha Uma máquina do tempo E está aí mais um detalhezinho Do salão 46 lugares Toda bancada Em boas condições Algumas poltronas Têm detalhes Sim Mas é 100% Original O carro Está aí a divisória O painel de instrumentos É a oportunidade Você que é saudosista Você que está em busca De um tribus É De grau escaboteável Tudo 100% Para você E está aí senhores São 49 mil reais Que o Henry está pedindo Nesta verdadeira cápsula Do tempo Mas entendam bem O contexto geral De originalidade Ele tem um vasto histórico Desse veículo Inclusive Todos os manuais Pessoal E são manuais Com muito E muita informação Uma riqueza De detalhes E está aí Importante 49 mil Porém Será entregue Ao novo proprietário Com seis pneus Novos Isso mesmo Vamos supor Você adquiriu Ok Ele está com os pneuzinhos Mais ou menos Que está lá no carro Aí você compra E já vai Diretamente Colocar os seis pneus Zero quilômetro Direto na loja O contato do nosso amigo Henry Está aí na tela O veículo Encontra-se aqui Na capital paranaense Carro de particular Documentação Toda em dia É isso aí O quadro Viagem de volta Traz para vocês O Tribus 3 Passado Mas ainda presente E pronto Para receber Um novo lar Comente com o Henrique Viram através do canal Ônibus em Trânsito E logo mais Vocês vão receber Mais atualizações Sobre este Belíssimo exemplar Forte abraço E até mais